Um veículo de passeio, um Corolla de cor branca, foi encontrado completamente detonado na estrada de acesso ao Morro da Reserva Chico Mendes, a 4 km da cidade de Ouro Preto do Oeste. O veículo tem emplacamento Mercosul com registro aqui do município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, e está em nome de uma mulher com indicação que foi negociado. Também não há informação das autoridades policiais se o acidente envolvendo o Corolla aconteceu na BR-364 ou na estrada de acesso ao Morro Chico Mendes. No entanto, uma testemunha informou que o veículo seguia na BR-364 sentido Agiparaná, a Ouro Preto do Oeste. O veículo se envolveu em uma pancada tão forte que teve a estrutura entortada, quase partindo ao meio. Os parabrisas estouraram e o teto do carro deslocou, quase arrancando. De acordo ainda com as informações, o corpo de bombeiros foi acionado de madrugada para fazer resgate de possíveis vítimas. Não há informações oficiais sobre quem estava conduzindo o veículo. Também não há registro ainda do acidente na Polícia Militar ou na Polícia Rodoviária Federal. Com as imagens de Alex Feliciano Mário Jensen para o jornalismo da SIC TV.